Lembrei de me esquecer a tempo Perdi os meus maiores achados Odiei por amor Eu utilizei coisas inúteis Paguei caro por prazeres baratos Lembrei de me esquecer a tempo Perdi meus maiores achados Odiei por amor Eu utilizei coisas inúteis Paguei caro por prazeres baratos E eu desafiei a lâmina afiada Enterrei um sapo no terreiro Quis não ter querer Tentei não cair Em tentação Oh, não Mas livrei-me dos livros Pois eles não me livraram Lembrei de me esquecer a tempo Perdi meus maiores achados Odiei por amor Eu utilizei coisas inúteis Paguei caro por prazeres baratos Desafiei caro por prazeres baratos Pois eles não me livraram Livrei-me dos livros Pois eles não me livraram Mas livrei-me dos livros Pois eles não me livraram Livre-me dos livros